Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu venho passando na minha vida. Pude servir a seleção, agora estou de volta ao Palmeiras, pude rever meus companheiros, pude rever todo o staff do Palmeiras e para mim isso é muito bom. Já pude jogar e é o que eu quero, o que eu quero é servir o Palmeiras e poder ajudá-los, poder fazer o que for preciso para o Palmeiras ganhar e graças a Deus ontem também conquistamos a vitória. Como eu sempre falei, desde o final da temporada passada, eu ia jogar os campeonatos que estivessem aqui e queria ganhar. Então eu quero ajudar no que for preciso, estou muito satisfeito aqui dentro, estou com a cabeça muito focada e eu creio que todos os jogadores, o Abel, toda a comissão está me ajudando bastante em questão a isso e espero que eu possa ajudar o Palmeiras nessa reta final do Paulista e consequentemente nos próximos campeonatos também. O Corinthians é um time muito bom, como todos sabem, outro gigante de São Paulo e como o Abel fala, a gente ganhou ontem mas tem 24 horas para poder treinar de novo, para poder trabalhar e o Abel sabe muito bem o que vai ser preciso para ganhar o Corinthians e eu creio que ele vai fazer a melhor escolha, vai fazer o que for preciso para o time ganhar. E também agradeço a Deus por estar jogando mais um derby, por estar participando de mais um clássico desse jeito e espero que a gente possa ganhar com a nossa torcida no Barueri. Ah cara, eu fico muito feliz, ontem a gente viu que ele pôde fazer mais um gol, infelizmente 5 meses atrás, 6 meses ele era massacrado e a gente estava sempre junto com ele e graças a Deus ele pode estar bem, a gente até brincava com ele que a camisa dele mudou, a barba dele mudou, tudo dele mudou e a gente sempre está brincando, a gente sempre está resenhando e isso é bom para o ambiente, isso é bom para todo mundo e como o Abel também falou, a gente sabe o que aconteceu 5 meses atrás, 6 e hoje ele está vivendo essa fase espetacular para nós e para ele também, espero que ele possa ser muito feliz e se Deus quiser ele ser convocado um dia.